Você está assistindo a 46ª FAP, aqui na ABN TV, o melhor de Ourinhos pra você! Bom gente, agora eu vou conversar com o Fred Bezerra, que é o promotor do evento da Estância Dolly, que está aqui em Ourinhos promovendo esse terceiro leilão Paixão Criação, que eu já começo perguntando pra você, Fred, primeiramente seja bem-vindo à cidade, que você explique ao pessoal em casa um pouco mais sobre esse leilão. Boa noite, Rosângela. Bom, na verdade, assim, o Paixão Criação, ele surgiu na necessidade de a gente mostrar num evento um pouco do que a gente cultiva, do que a gente seleciona e cria, nós criamos no Pará e aqui em São Paulo. Em São Paulo, na margem da rodovia Castelo Branco, a Estância Dolly. E a gente sempre esteve muito envolvido nesse meio, principalmente da Ouvino Caprino Cultura e Equino Cultura. O leilão, hoje vocês vão ter, vocês vão poder observar uma seleção de carneiros da raça Santeneis, Caprinos da raça Anglubiano e Cavalos Quarto de Milha. Então, são seleções que a gente tem dentro da Estância de 25, 30 anos já de trabalho. E nesse momento a gente apresenta isso para os amigos, né? Com relação ao Ourinhos, eu de fato me sinto muito bem-vindo aqui, eu gosto muito de Ourinhos. A gente já vem há bastante tempo aqui, eu já vendo leilões de Ourinhos há bastante tempo. Inclusive, a gente também tem negócio, tem uma loja aí na cidade, né? Então, a gente já tem essa ligação. E certamente, por essa ligação com a cidade, com as pessoas, é que a gente trouxe esse leilão para cá. E que a gente espera que seja o primeiro de uma série, que a gente possa fazer mais vezes. Com certeza. A gente sabe que hoje, né? Sarah, é um presente que você falou sobre os ovinos também, que vão ter ovinos aqui. A gente vê que há um crescimento na venda da carne dos ovinos hoje. Sem dúvida. E esse trabalho nosso de seleção é sustentado por isso. No Brasil, existe um histórico de uma crescente muito grande no hábito de consumo da carne de ovinos e caprino. E isso sustenta esse trabalho que a gente faz, esse empenho que a gente tem em selecionar ovinos para a brocorte. A exemplo do que a gente faz com o Nelore também, raça da qual selecionamos também lá na fazenda Promissão, lá no Pará. E é um trabalho realmente de formiguinho, um trabalho de longo tempo, mas um trabalho pautado em muita seriedade, baseado num apoio técnico muito forte. E naturalmente, com muita paixão, que sem paixão a gente realmente não tem essa motivação, não encontra motivação para seguir adiante. Esse é o motivo, aliás, esse é o motivo do título do nosso leilão? Sem dúvida. Esse foi um nome escolhido com muito carinho há seis anos atrás. Esse leilão acontece a cada dois anos, mas a gente pretende fazê-lo, de fato, todos os anos. Ele era itinerante, mas quem sabe ele não fique em Ourinhos definitivamente. E possivelmente até com transmissão pelo canal, a exemplo do que foram as outras duas versões. Super interessante, pessoal. Em casa, muitas pessoas às vezes acham muito distante desse mundo de leilão. E hoje a gente pode ver que não é tanto assim, né? Você vê que nos leilões tem mais confiabilidade em tudo que você faz. Todas as pessoas que estão aqui são pessoas confiáveis e tem bons produtos, bons animais de qualidade também. Verdade. Você vê que já é um hábito no meio rural esse financiamento feito pelo produtor. Nós vamos estar vendendo em 24 parcelas e isso já demonstra claramente esse laço de confiança. Esse é um ponto. E o outro ponto é você comprar um animal também pela tela da televisão, que a gente sabe que não é uma coisa tão simples assim. Você precisa ser bem informado. Mas quando existe o elo da confiança, fica tudo muito mais simples. Às vezes, num telefonema, a pessoa já sabe que tipo de produto pode esperar. Quando chegar em casa, não vai haver decepção. É isso mesmo. Só tem a desejar um ótimo leilão e que vocês venham mais vezes para a cidade. Tá bom. Muito obrigado. Vamos torcer para que seja uma boa noite. Principalmente uma noite de bons negócios. É isso mesmo. E você, Ed Carlos, continue acompanhando a nossa programação, que a gente vai mostrar tudo o que acontece nessa 46ª FAP de Ourinhos. E agora também eu vou conversar com o João Amauri, que é da TAI, da Toyota, daqui de Ourinhos, que vai nos explicar um pouco mais sobre a organização desses eventos. Seja bem-vindo aqui à cidade. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo. O agronegócio é um ramo dentro da nossa atividade, que é a distribuição de alimento, a distribuição de veículos. Nós temos uma revenda da Toyota aqui, uma loja da Toyota aqui, em Ourinhos. E o agronegócio vem para somar com todo esse empreendimento. No caso do Ilango, nós estamos promovendo hoje aqui o terceiro Paixão em Criação. Os dois anteriores foram feitos em São Paulo. E esse ano demos prioridade para Ourinhos, porque a gente gosta dessa cidade, as origens dessa cidade, a origem rural. Então, estamos trazendo o melhor que nós temos para cá, para o pessoal de Ourinhos. A gente sabe que organizar qualquer tipo de evento é difícil. Como foi organizar esse evento aqui, especificamente? Para nós é um pouco mais difícil, porque a nossa base aqui em Ourinhos é um pouco diminuta. Então, deu um pouco mais de trabalho. Mas foi assim, tínhamos um respaldo muito grande por parte do Brigadeiro e da toda a equipe da FAP. Ok. Vamos deixar então o pessoal em casa. Falar o pessoal em casa também, que a Toyota está aqui presente. É uma parceira da BNTV, né? Também está sempre presente aqui, mostrando todos os lançamentos, né, Maurício? É, a Toyota já é o terceiro ano que nós estamos consecutivamente aqui na FAP. E é o terceiro ano que nós estamos com vocês na BNTV, porque a gente acha que é muito importante essa parceria com a BNTV. Isso mesmo. Então, muito obrigada pela entrevista. Um excelente evento para vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite. E nesse leilão contou com ilustres presenças, como no caso, o deputado federal Chinagra, que está presente mais uma vez aqui em Ourinhos. Já conhecia a FAP, não é? Já conheço. É uma festa bastante tradicional e em que pese esse tempo, mas de qualquer maneira é um prazer estar aqui, né, como sempre. E ela consolida de várias maneiras. Eu almocei aqui hoje, andei, fui visitar aí um estande onde tem dois tratores que nós conseguimos através de verba federal para a agricultura familiar. Enfim, é uma maneira também da gente rever os amigos. E falando sobre o leilão, só para a gente finalizar, costuma participar desses eventos, como no caso de um leilão, no caso de hoje? Olha, ir para um leilão especificamente, não. Até porque eu não tenho tempo. Mas normalmente o leilão, ele acontece, digamos, como parte de um conjunto. Então, uma vez ou outra, eu participo. Então, hoje estava previsto haver a abertura do rodeio. Então, é mais comum eu participar de abertura de rodeio que de leilão. Então, depende das circunstâncias. Vai conhecer, vai participar e prestigiar o evento. Seja muito bem-vindo à cidade. Eu que agradeço. Aqui, como disse, tem muitos amigos e obrigado também pela oportunidade. E agora, a gente também presente nesse terceiro leilão, Paixão e Criação, que está acontecendo aqui nessa 46ª FAP, o prefeito de Ourinhos, o Chil Misato. Quero que você fale do Chil. Qual a importância desses eventos, no caso da FAP, esses eventos acontecerem na 46ª FAP? Qual a importância para a cidade? Ah, olha, esse evento desse tipo, que é uma... Na verdade, é um evento de negócios, onde se compra, vende os animais. É uma das características da feira, né? Esse ambiente específico para leilões, ela é fundamental para os criadores que queiram encontrar um ambiente para mostrar os seus animais, para fazer negócios com os seus animais. Então, eu fico muito contente vendo o sucesso dos leilões acontecendo. Me falaram que já houveram vários negócios realizados, concretizados. Isso é muito importante. A feira, né, de Ourinhos, ela é mista. Ela tem a agricultura, a pecuária, a indústria e o comércio. O comércio também faz vários negócios, troca-se muitos cartões. Os negócios que não são concretizados na hora, no dia, é realizado muitas vezes, até meses depois, né? A indústria, a mesma coisa, porque é a troca de cartões. Isso é fundamental para uma feira. Além do entretenimento que a FAP traz para a população, traz também oportunidade de negócios para os empresários que frequentam a feira. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Parabéns também pela cobertura da feira. Ok, muito obrigada por me acompanhar. Você está assistindo a 46ª FAP, aqui na ABN TV. O melhor de Ourinhos pra você. O melhor de Ourinhos pra você.